Essa receita é bem diferente. O hambúrguer é feito com frango, aveia e amêndoas. E pra acompanhar tem um creminho de batata doce delicioso. Vamos começar? A ideia é misturar tudo. O frango eu já triturei antes pra facilitar. Pra esse frango ficar fininho assim, pode bater no processador ou mais prático ainda, já pode comprar moído. Aveia em flocos Nestlé. As amêndoas trituradas. Eu já deixei todos os ingredientes picadinhos e triturados pra ficar mais fácil, tá? A abobrinha ralada. A cebola picada. O azeite. O orégano. O tempero e sabor magi. Aqui eu vou usar a variedade de aves, mas você pode usar o legumes também. O sal. O cheiro verde picado. E se quiser, dá pra trocar a abobrinha por cenoura ralada e as amêndoas por outras castanhas, como a de caju, por exemplo. Deixa tudo, tudo bem misturado. Feito! Então já pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus e começar a modelar os hambúrgueres. Eu tô usando um aro, mas você pode modelar com as mãos também, se preferir. Você pode escolher o tamanho que quiser. Só não esquece de passar pela farinha de rosca pra empanar. Assim, dos dois lados. Depois de empanado, eles vão pra assadeira e deixam um espacinho entre um e outro. Aqui eu vou assar só três hambúrgueres, mas a receita rende oito porções desse tamanho aqui, ó. Vamos levar ao forno médio e deixar assar por uns 30 minutos. Uma dica aqui é virar o hambúrguer na metade do tempo, porque assim o cozimento fica mais uniforme. E aí o hambúrguer vai ficar bem douradinho dos dois lados. Se quiser, pode também pincelar um pouquinho de azeite pra ficar ainda mais gostoso. Eu vou ensinar pra vocês um falso cheddar. A gente vai misturar tudo no liquidificador. O tomate sem pele e sem semente. A batata doce cozida sem casca. A cebola. O sal. A gente vai colocar uma colher de azeite. Agora é só bater. Vamos lá? Esse creminho é uma ideia super bacana. É um creminho super leve e saboroso que a gente vai colocar em cima do hambúrguer. Ó, ele já tá bem homogêneo. Agora que os nossos hambúrgueres estão assados, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de falso cheddar em cima de cada hambúrguer. Assim, ó. Agora é só voltar pro forno por mais cinco minutinhos e já vai estar pronto pra servir. E o hambúrguer tá pronto. Hambúrguer caseiro, delicioso. E a gente pode servir no prato ou num pão bem gostoso com alface e tomate. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto